E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque, mano, hoje o negócio é o seguinte, eu tô aqui no Lago Igapó com a minha MT-09 e eu trouxe aqui comigo dois capacetes. Vocês estão ligados que eu já fiz vários vídeos aqui no canal trolando as interesseiras com a minha moto. E hoje eu quero fazer um vídeo trolando as interesseiras, só que eu vou fazer da seguinte forma. Muitas das vezes eu chego com a Today, vejo a reação da menina e depois volto com a moto mais potente. Vou pegar a MT, vou sair aqui no lago. Esse lago aqui, ó, vocês podem ver, é um lago que caminha bastante, meninas. Vocês já conhecem, quem tá ligado aí no canal conhece o lago. E a gente vai tentar encontrar mulheres aqui que subam na moto com apenas uma palavra. Uma palavra, isso mesmo. No máximo, o que eu posso fazer é mudar o tipo de palavra, tipo, eu vou falar vamos, bora. Vai ser uma palavra. Vamos ver se as interesseiras vão subir na moto com uma palavra. Vamos pegar aqui a MT-09, vamos sair daqui agora, vamos fazer esse teste. Lembrando aí, ó, pra você que não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal, vai no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Corre lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido. Beleza? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a motoca aqui agora e vamos sair na caça das interesseiras com apenas uma palavra. E aí, vamos? E bom, galera, tô aqui, ó, no rolê louco. Olha aqui, o capacetão tá na mão. Vamos ver se não encontra com o interesseiro, ó, tá ligado? O câmera tá ali atrás já de carro me seguindo, tá ligado? E vamos ver, vamos rodar aqui. Vamos tentar trolar as interesseiras com uma palavra. Bom, só vou chegar e só vou intimar, tá ligado? Só intimar no negócio. Opa, que eu vi uma mina aqui. Olha a mina ali, rapaz. O que que nós faz? Vamos, o que que eu falo? Bora! Bora pra onde? Bora! Fala, amor, eu nem te conheço. Fala, amor. Vamos pra onde? Como que é o seu nome? Bora! Como que é o seu nome? Fala bonita. É não, mas não conheço, eu nem te conheço. Vamos! Vamos pra onde? Vamos! E tu vai onde? Vamos! Não sei, eu não te conheço. Bora! Eu não sei de uma pessoa que impara. Bora! Tu vai pra onde? Vamos! Tá muito estranho esse negócio. Vamos! Aonde a gente vai? Bora então? Ai ai, você é bonita hein? Hã? Mas o negócio é o seguinte Desce da moto ai vai que você é muito interesseira Desce da moto logo menina vai desce Desce que interesseira aqui não tem vez não Era só pra testar você mesmo Como você sai com a pessoa só falando Uma palavra pra você Vamos simples assim Interesseira Vamos atrás de mais meu parça Você é louco? Hã? Bom A gente ta aqui na captura novamente Galera sério ta Tenha se encontrar mano Tive que dividir esse vídeo até em mais de um dia O bagulho ta louco Vamos bater a meta de 200 mil likes ai Vão Pessoalzinha ali Vão na busca Vão na captura Vendo o bagulho que interesseira sai Vai achar essa mina aqui Mas vai ter uma mina aqui A gente tem que ter Opa Temos sentadinho ali Opa Já brisou na imagem Opa Que esse aqui ó O que foi? Bora Tá louco? Bora Como você ir embora? Eu não te conheço Bora Bora pra onde? Bora Mas se eu for um posso demorar Vamos Você vai me trazer rapidinho? Bora E ai agora ta a vontade? Um pouco mais Posso te levar pra onde eu quiser? Oi? Posso te levar pra onde eu quiser? É Só queria te perguntar uma coisa Deixa eu fazer Deixa eu dar uma paradinha aqui rapidinho É que o negócio é o seguinte Eu tava passando ali E eu te vi passando sabe Eu achei muito fútil da sua parte Você subiu na minha moto Pra sair comigo Você ia falar Só comigo falando uma palavra Desce ai da moto um pouquinho vai Desce um pouquinho da moto Daqui o capacete aqui Eu chamei você só pra ver mesmo qual que era a sua reação sabe E eu já consegui concluir que você é muito interesseira Porque eu só falei Vamos Você pegou e subiu na garupa E saiu Você não sabe tipo Sei lá Sou um psicopata Qualquer coisa É Você é muito interesseira Dá licença Não vai andar de MT hoje não Tchau interesseira Tchau louco Tô de boa Vê se pode um negócio desse Bora Bora Mas o interesseiro é tri-choque papai Vamos bater os 200 mil likes nesse vídeo ai E se inscreve ainda se você não for inscrito Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar e vou continuar dando a volta no lago Vamos atrás de mais interesseiros pra esse vídeo Porque esse vídeo de hoje promete Tá ligado Beleza Deixa o like ai E vamos atrás de mais uma interesseira aqui no canal Partiu Bom Vamos atrás de mais uma outra palavra Eita que parece que meio que molhou com os molequinhos Ele conhece nós Mas vamos imaginar Vamos Vamos aonde? Bora Bora pra onde? Bora? Não Não Mas você vai me levar onde? Bora Não Mas primeiro me fala onde você vai me levar aqui daí Vamos 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 Que moto bonita Bora Você vai correr muito Vamos Aqui ó Vamos Vamos Tá mas não me leva muito longe Bora Bora Não corre muito Eu tenho Então bora Não tenho a velocidade muito Você é fácil hein Não Não Você nem me conhece e monta na garupa da moto assim ó Não Já desce aí já Que interesseira aqui Não tem vez não Desce da minha garupa Não Não pode não Vai desce da minha garupa Desce mais Desce da garupa da moto Não, não é interesseira Desce da moto Você é interesseira assim ó Não Eu falei só vamos Você já montou na moto Desce Vai Desce Calhaçada Pra que fazer isso mesmo Você é interesseira É interesseira Não tem vez não É interesseira É interesseira Se você tivesse falado pelo menos duas palavras Eu falei uma palavra Você já tava aqui na garupa da moto Não, não Meu Como assim? Você pega e faz isso Ah era só pra ver mesmo Descobrir se é interesseira Você ficou brava hein Interesseira não tem vez não Tchau E mano tô rodando aqui esse lago Já tem hora tá ligado E tamo na captura de mais uma interesseira E eu vi que tinha uma morena passando aqui pra cima Ela atravessou a grama aqui tá ligado Tava caminhando Ali ó Deu tempo Deu tempo Deu tempo Deu tempo Nossa ai Rapaz do céu Cabetão hein Morenona 1010 Não dá nem patrolar Ela vai embora E aí E aí Vamos Vamo Vamo pra onde? Bora E essa moto Soa? Bora Bora pra onde? Bora Pra onde? Bora Mas é só essa moto? Vamo Rapidinho Uhum Toma uma voltinha Vamo Beleza Vamo Faço Faço Mato pra moto É Daora né? Daora né? Daora Deixa eu te perguntar É Você costuma fazer isso direto? Não Você sobe assim na moto de desconhecido Sem nem conhecer? Sabe que não Hã? Sabe pensando bem Até te levar pra dar uma volta Eu falei vamo Você falou vamo Sabe que eu acho que Sabe o que é melhor? Hã? O melhor é você pegar e descer Desce da moto aí um pouquinho Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce da moto Por que? Desce 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 Logo Daqui o cabacete Daqui o cabacete Você é muito interesseira Você nem me conhece Você já subiu na Daqui o meu cabacete Você é maior interesseira Vai a pé Interesseira Desce, desce logo Vai, vai Interesseira Fica na bota Fih Você é louco Que menina Louca Interesseira louca Boa interesseira Boa interesseira Ai 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 Que que eu não faço desses vídeos Vamos fazer o seguinte Eu acho que a gente já trolou bastante interesseira aqui Vamos pegar e vamos voltar pra casa E vamos terminar esse vídeo moleque Interesseira ficou na bota Com nós é assim Ficou a pé Fica a pé mesmo Tá ligado? E já era irmão Já era Quem é novo não esquece de se inscrever aí no canal Porque todo dia tem vídeo novo E é por aqui mesmo que a gente trola as interesseiras O resto tenta Bom cheguei aqui em casa E galera sério Como pode existir tanta mulher interesseira Cês viram que tipo Que não foi nada difícil conseguir Que a menina subisse na garupa Com apenas uma palavra Que era chamar pra ir Meu cachorro tá louco aqui gente Ele tá mordendo Sossega cachorro Tá muito bagunceiro Só porque você não foi lá trolar as interesseiras Você vai ficar mordendo Ai que sono Meu Deus Deixa eu colocar o Jack aqui Um pouquinho pra gente conversar Bom realmente como a palavra já é suficiente Pra gente trolar interesseira hoje em dia Apenas falando Vamos ou então bora Cês viram que elas topavam sair na moto Sem mesmo conhecer o cara Sem saber se eu tava com alguma má intenção Alguma intenção assim maliciosa Realmente é muito zoado isso As mulheres tinham que tomar mais cuidado Não tô generalizando nada Falando que são todas mulheres que são assim Mas essas do vídeo Cês viram Com uma palavra Subiram na moto Isso é muito perigoso Muito mesmo E lembrando Pra você que não foi inscrito Se inscreve aqui Porque todo dia tem vídeo novo 11 horas da manhã E 5 horas da tarde Beleza? Bom, vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui Tchau Tchau